Qual o seu desejo mestre? Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é crocante Por dentro contagioso Sai do forno bem quentinho Mexe até com o vizinho Você não vai resistir Quando a forma do açaí Vem que a mesa já tá pronta O trem é bom demais da cor Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é crocante Por dentro o contagem Sai do forno bem quentinho Mexe até com o vizinho Você não vai resistir Quando a forma do açaí Vem que a mesa já tá pronta O trem é bom demais da cor Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Pão de queijo, pão Você podia ter pedido qualquer coisa Um milhão de likes Um milhão de inscritos Bom, mas você tinha mais dois pedidos O que foi que você pediu? Hum, sabe que eu nem lembro